E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou em busca de uma moto nova aqui pro canal e eu vou levar vocês junto comigo nessa busca pela moto nova muita gente deve tá se perguntando, mas Mike, por que uma moto nova? e galera, o negócio é o seguinte, eu ando trabalhando com uma coisa diferente lá no meu Instagram, eu vou presentear um de vocês aqui do canal alguém que me segue aqui no canal e no meu Instagram com essa motoca aqui, essa fã, tá ligado? Essa fã essa fã foi um grande pontapé inicial pra mim iniciar esses novos trabalhos que eu tô fazendo, né? Eu fico muito feliz de tá pintando essa oportunidade e essa moto nova que eu vou comprar, ela não vai ser pra mim definitivamente igual tipo assim, a CB1000, a CB1000 é uma moto que entrou aqui no canal e tá ficando por aqui, né mano? Vocês tá vendo que a CB1000 tá verde metalizada ela tá personalizada, tá de um jeito assim, louco, tá ligado? Tá de um jeito louco só que essa moto nova vai ser de presente pra vocês e eu vou publicar ela lá no meu Instagram falando nisso, se você já não me segue, é esse daqui que tá aparecendo aqui em cima e nesse momento aqui agora, eu vou lá na loja pra gente escolher uma moto nova eu já vou, tipo, pensar em comprar ela o mais rápido possível pra quando sair o resultado da fanzeira, já tiver tudo ok o dia que eu fui ver a fã, eu vi várias outras motos eu vi Titã, eu vi XRE, eu vi várias motos e dessa vez, não vai ser uma moto pequena vai ser uma moto grande, tá ligado? vai ser uma moto de pelo menos 600 cilindradas eu vou levar esse cara aqui junto comigo porque ele gosta muito de moto e ele vai me ajudar a escolher mano, será que ainda tem a XJ6 lá na Yamaha, véi? ah, eu não sei te dizer não, mano, mas acho que tem sim será? você tá querendo sortear uma XJ6 era? tô querendo, mano, mas na verdade eu quero comprar ela e curtir um pouco, né? curtir a XJ, né mano? essa daqui eu tenho andado, galera, mas muito pouco ela é uma moto que é mais usada assim, tipo assim, pro dia a dia, né? mas no caso, eu quase não tô usando ela praticamente nem usei ela ainda porque é a moto que eu vou presentear a vocês vocês podem ver ali, ó, pneu tá limpinho, né mano? não tem nem sujeira e você, cachorro, não vem mijar aqui não não vem mijar na moto dos inscritos não, tá? eu te conheço eu sei o que você tá querendo aqui, Jack eu sei o que você tá querendo vir mijar você acha que ele não quer ir lá dar uma mijada? foi apontar a câmera pra moto será que ele não batizou não? eu acho que ainda não, mano não sei o que aconteceu, viu? acho que o Jack tá respeitando falando, não, essa moto aí, né? é de presente e tal então eu não vou fazer isso Jack é educado ô Jack, não é pra mijar na moto dos inscritos, beleza? tá combinado? tá combinado, né cachorro? combinado então bom, vamos fazer o seguinte vamos lá na loja vamos dar uma olhada em quais motos tem lá se tem a XJ6 ou então se de repente eu vou ter que ir atrás de uma XJ6 usada até onde eu sei a XJ6 foi descontinuada no último ano eu não lembro se saiu a 2020 eu sei que 2021 parece que não vai ter de qualquer forma vamos lá na loja e a gente tira essas dúvidas lá porque eu tô querendo ir na loja da Yamaha que é a loja onde vende a XJ6 então, bora lá comigo se inscreve aqui no canal tá saindo vídeo novo todo dia no meio dia no outro 6 horas da tarde então já deixa aí o sininho ativado bom, sem mais enrolação partiu em busca da moto nova bora lá galera, cheguei aqui na loja da Yamaha e já recebeu uma notícia muito triste, tá ligado? muito triste mesmo não vai brincar mais foi o que o Ness falou, mano a XJ66 foi descontinuada, né? ele falou, né? foi 2018 mas que pena, é 2018 nossa, eu tô vivendo a XJ66 até agora então, porque tá meio atrasado, não tá não? achando que foi 2020, foi nada que dó, né? tão boa, a moto bonita caramba, mano e nossa, agora tem umas motos aqui também que eu vou te cantar, galera eu ia gostar tem essa Tracer aqui, mano o que vocês acham, mano? essa daqui, uma moto alta eu já tive a R1200 você tá ligado que a R1200 é nervosa e essa daqui, você tá, né? forte concorrente, hein? 900 cilindrada 900 cilindrada, é um tratorzão, hein? mesmo motor do MT-09 você já teve uma, você sabe que é forte forte, mano forte, mano olha aí, Tracer tem outra aqui também, galera olha essa outra aqui a Zuzona nossa, essa Azul é bonita, hein? mano, diferente as mãos aqui olha aí olha aí, rapaziada essa Zuzona aqui tá braba, hein? vou te contar, hein, mano nervosa tem aqui também a 07 MT-07 olha aí essa aqui é a cara de vocês vocês gostam dessa moto também, hein? nossa, mano essa é bonita, hein? a frente dela cara de mal a frente dela é igual da MT-09, parece? da antiga? lembra bastante olhando de assim quase que sem caro desci o degrau aqui, ó nossa, mano bonita, hein? olha aí, rapaziada MT-07 uma Zuzona ó o que vocês acham? essa aqui ele falou o preço, Eduardo você lembra? 43 43, né? é, e aquela ali 55 a 09 só subpedida ele falou 54, né? olha aí, rapaziada doida, né? tem aqui também outra 07 essa aqui preta ó pretona vou te contar é bonita, hein, mano? bonita mesmo, hein, velho? olha aí, cara essa aqui é toda Black Zona ó, que doca, mano ó, que doca, mano ó, que doca, mano ó, que doca, mano? tancão preto tudo preto, ela, né? é, toda preta toda preta mesmo toda preta uma motinha que eu vi aqui que ficou bonita, mano ele acabou de falar o preço 29 mil mas a R3, olha, mano olha a gente que ficou bonita, rapaziada parece uma mil cilindrada, né? parece uma mil, mano é, então você é louco show demais, velho essa moto, mano olha aí, santo nem parece com a R3 nossa, vai me falar pra você, mano 29 mil dá pra ir na XJ mesmo, né? dá pra comprar uma XJ da última que saiu daí, que diz é, então talvez, né? o pessoal disse que tá abrindo a boca, velho é, porque não tem nada é, então olha aí, rapaziada é R3, olha que bonita, mano aí, ó nossa, o painel dela é mais bonito, pelo jeito, né? todo digital, ó digital, assim ah? nossa, olha aí ela é mó pequenininha, mano mó facinha de andar senta aqui pra você ver vai ser grande também aí tá, pequenininha mesmo pequenininha pequenininha, né? nossa mas eu não gosto de cargar nada você não curte moto cargar nada? sim por quê? sei lá não, a moto cargar nada é chique, mano é da hora de andar ó, tem a prata também, ó essa prata, que bonita, mano nervosa a prata, hein? hã? brava, hein? ó detalhezão dela mesma coisa que a outra porém muda a cor, né? detalhezinho prata aqui no tanque ó a traseira dela, o jeito que é nossa, a luz de freio que bonita, mano muito bonita a luz de freio dela, hein? e aí, rapaziada? o que vocês acham? deixa aí nos comentários aí pra mim, ó R3 MT-03 essa aqui, ó essa aqui tá louca também, hein, mano? tá acho que pode é essa aqui tá, 28 e meio na 03 o R3 acho que ele vai dar R3, hein? tá, eu também tá essa aqui, mano? detalhe olha o farol dela nossa, que louco tá, Pê tá, Pê tá, Pê tá, Pê soltou a chave na minha mão aqui, vamos ver aqui, rapaziada, ó 03 aqui cinza, laranja olha que da hora colocar a chave aqui aí, aí, aí olha que bonita, mano painel bonitinho nossa, sai aí acendeu? acendeu a frente liga ali pra nós ver nossa, que farol bonito, hein, mano brabo, hein? tá aí, rapaziada? tá, Pê painelzinho dela vamos ver, dá luz alta aí pra mim ver ah, é que seja boa a linha, ó tá, Tô louco? vai é a MD03 bom, deixa aí nos comentários aí o que vocês acham aí, mano quem sabe se tivesse trazido a câmera eu ia pedir pra eu dar uma volta mas eu não trouxe a câmera pra gravar de moto então vamos desligar aqui, ó o painel dela é bem bonitinho, mano o Ford já ligou o pisca tem que piscar alerta, velho ó, tem até buzina onde que tu diz? onde que desliga o pisca alerta aí? ah não, desligou não não é, Eduardo? o que você apertou aí? acho que pode você apertou alguma coisa? vai bugar a moto aí parece que bugou bugar a moto ainda vai fumar pra cabeça, mano bom, rapaziada o negócio é o seguinte, mano não tem a XJ6 não tem essas motos aqui que eu mostrei pra vocês deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso qual dessas motos que vocês acham que pode ser a moto nova do canal mas de qualquer forma eu acho, mano que vocês merecem uma XJ6 né, aqui no canal vocês merecem uma XJ6 porque a XJ6 tem muita história dá pra gente fazer muita coisa deixá-la daquele jeitinho igualzinho a minha tava não com as rodas verdes mas a roda vermelha fica um negócio assim bem legal bom, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo comentários de todo mundo não esquece de se inscrever aqui no canal me seguir lá no Instagram pra você ficar ligado nisso aí que eu tô aprontando e bom, vamos encerrando por aqui muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo é nóis valeu fui